E hoje nos honra aqui com a sua presença o presidente da ASPAS, que é a Associação Paraense dos Supermercados, o senhor Fernando Teru Yamada. Presidente, conte para a gente sobre quais são as expectativas, como é que estão os preparativos para a ASPAS, que é a Supernorte 2009, que acontecerá em outubro. A feira, que é muito focada para os nossos pequenos e médios supermercadistas, junto do Compará, Amapá, Maranhão, Amazonas e Roraima, ela já está praticamente toda vendida. Mas o principal que é o conhecimento, nós vamos ter dois eventos antes da feira, que são eventos de pré-lançamento da feira, que é voltado até mais técnico. E isso realmente é uma grande novidade, já para chamar o público para outubro. Nós estamos esperando cerca de 30 mil pessoas, muito conhecimento, muitos produtos e muita adesão dos presidentes das regionais de todo o Brasil. Com certeza vai ser uma grande feira. Ok, muito obrigado pelas informações e sucesso na feira.